Jorava-se Amar-me sem restrição As promessas desfazem-se Como bolas de sabão Prende-me a luz dos teus olhos e ao mar As ondas dos teus cabelos e ao mar Só me custa aguentar e ao mar As dores dos cotovens e ao mar As dores dos teus cabelos e ao mar E ao mar Que parecem dois ladrões E ao mar Eles andam pelo mundo E ao mar Para roubar corações E ao mar 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 E ao mar